Uau! Finja não ouvir, e o seu lado negro pode ir, toda hora é hora de assumir, a quem se ama mais. Tente permitir que cada novo ato de amor, floreça e espalhe gratidão, por nossa espera. Tente se ouvir, sentir a própria pele arrepiar, chorar se for preciso aliviar. Finja não ouvir, e o seu lado negro pode ir, toda hora é hora de assumir, a quem se ama. Tente permitir que cada novo ato de amor, floreça e espalhe gratidão, por nossa espera. Tente se ouvir, sentir a própria pele arrepiar, chorar se for preciso aliviar. Pra que mentir as suas verdades, se estão escritas com o coração? Pra que mentir as suas verdades, se estão escritas com o coração? Música 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 Não me cante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar É só soltar a minha voz, os homens me enganar É apenas o meu jeito de viver o que é a vida Pra se ouvir, tem que ter coragem Pra se ouvir, tem que ter coragem Pra se ouvir, tem que ver Obrigado.